Judas do BDM, o integrante conhecido pelo vulgo de mancha está dando todos os canais dos comparsas do BDM núcleo localizado no arenoso quartel general do BDM. Antes da matéria vamos meditar na palavra do Senhor nosso Salvador. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquinejará. Eis que não tosquinejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Dei CRT ou diante de vários fatos de traição e outros itens que fedem nossa ética do crime e taís éticas, que consta no parágrafo 60 taís atitudes confirmados. Que a partir desta data de 04 de janeiro de 2023 mancha o mesmo que atuava na região do Ardenoso é nosso inimigo mortal, pois o mesmo vem tendo batida com a milhulícia, o mesmo vem oferecendo dinheiro para matar nossos irmãos, o mesmo por saber da logística dos irmãos do Ardenoso. Está passando taís informações para o sistema, então em cima dessas ideias o mancha é lixo para nossa organização. Deixar aqui frisado que quem estiver com contato ou tendo qualquer tipo de batida com o mesmo sofrerá uma punição cabível. Família BDM Pois juntos somos mais fortes, esse decreto saiu da alta cúpula do BDM aí descobrirem que mancha estava fechando com a milícia e agora está decretada a sua morte pela facção BDM após ele ter dados com parças que tomaram prejuízo grande, muito grande, vários bicos, drogas, armas, personalizadas. Esse baque foi na central do Ardenoso onde os indivíduos estavam escondidos numa casa onde esses armamentos eram armazenados. Não saiu nenhuma informação de CPF cancelado no local, mas a apreensão foi grande então esse foi o vídeo. Deixe seu like, compartilhe e ative o sininho da notificações. Não ganhamos nada com o YouTube por isso conto com a colaboração de vocês para nos ajudar a crescer deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo no canal. Deixe sua opinião nos comentários o que você achou disso. Obrigado que Deus abençoe a todos. Obrigado que Deus abençoe a todos.